o que vai ficar bem simples e fácil é galera aqui a dica como a gente tá sacando aí estou aqui da ttcoin né e também aí tá adicionando a nova rede né que a nova rede de atualização do projeto para você tá recebendo né porque não manda mais para aquele endereço da web20 agora o novo endereço aqui ó a galera que tem dúvida tá chegando agora tá querendo sacar o seu tem que atingir aqui tem que atingir aqui 100% para abrir aqui embaixo uma caixa de diálogo aqui ó para você tá adicionando aí a sua seu endereço está recebendo tem que adicionar um novo endereço que eu vou mostrar para vocês aqui agora a nova rede aí ó vou aqui mostrar na se rápida aqui ó na três horas tinha uma vez em você tem a 3 wallet né você tem a 3 wallet para vocês ó copiar aqui eu tenho que copiar aqui ó na 3 horas é bem fácil também na que cadê trouxe é melhor ter o endereço da o endereço do da carteira do projeto é melhor né aqui eu tenho a tela aqui ó deixa eu fechar aqui na carteira do projeto eu acho que até melhor porque você não precisa adicionar nada né só pegar o endereço que vem aqui na 3 wallet adicionar fazer aqui rápido vem aqui no símbolo de mais vem aqui rede aqui o nome é que o nome aqui é esse aqui ó tsc é mais net deixa desse jeito aí o símbolo aqui é tc eu vou adicionar aqui né agora que eu é bem simples ó porque agora você tem que mandar para esse endereço até tentar mostrar para vocês quero fazer o vídeo rápido né quando ficar enrolação vai mostrar para vocês ó já foi vou adicionar aqui ó adicionei a rede ó você adicionando essa rede na sua carteira você já pode tá copiando esse endereço aqui né que vai aparecer para você que isso aqui é o tc ó mostrar para mim aqui tc também não tá vendo aqui tc você vai clicar aqui vai clicar receber vai pegar esse endereço e vai jogar aqui eu mostrar rapidão aqui ó bem rápido deixa eu abrir aqui ó e vai mandar aqui ó quando atingir 100% né é bom você deixar juntando né você o limite ali é o quando vai sim possível que já chegou em nove mil né um exemplo né eu quero deixar juntando também não não saquei ó você vai adicionar esse endereço aqui né clica aqui ó adicionei esse endereço aqui marca aqui ó tsc e clique aqui pedido de retirada né se você for sacar né agora tem que adicionar essa rede que eu tô mostrando né dependendo de qual carteira você vai usar já mostrei como fazer na carteira da na carteira aí do na trecho alex né agora mostrar aqui na meta mexe você tá fazendo na meta mexe que é simples na meta mexe ó quase a mesma coisa aí da da trecho alex né bem bem simples né você vai ter que adicionar essa nova rede porque não manda mais né pra pra rede da vivência e atualização no projeto então você tem que pegar aí e aqui até tempo adicionei também não você fazer aqui na meta mexe clica aqui em cima na meta mexe ó vem aqui adicionar a rede ó na meta mexe tem algo a mais ali vem aqui rede personalizadas né o nome é você já sabe como é né mochila é tsc o mainet ali vídeo de cadeia tem aqui o símbolo né o símbolo é o mesmo né ele disse ali ao meio só muda só uma coisa ali né que é isso aqui ó deixa eu copiar logo aqui aqui eu não quero que vídeo fica muito demorado né fazer uma coisa sem enrolação aqui ó bem simples ó copiei vou pegar o explorer o esse endereço aqui que tem que ter copia tá bem simples preste atenção no que eu tô fazendo aqui ó que não tem erro não tem erro não 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 aqui de cadeia de cadeia de cadeia não de cadeia tem que pegar ali aqui ó ó e copiei aí eu vou pegar aqui o o id de cadeia que é isso aqui ó é bom você utilizar como eu falei o projeto a carteira do projeto mas você pode estar familiarizado mais com a três horas aumenta mestre depois tá utilizando a meta mestre que eu atroce né aqui ó pronto já foi ó e o clicando aqui adicionar já vai adicionar rede entendeu adicionar rede e vai mostrar lixo a gente adiciona aqui mas o que já tá adicionado na verdade aqui pronto ó aí no caso eu pego ali né mando lá para pegar o endereço de receber e mando lá para o no aplicativo para eu tá sacando né bem simples fazer a carteira do projeto eu mostro aqui ó na carteira do projeto você não precisa né mostrar aqui tá vendo na carreira você não precisa tá adicionando a a rede porque que já tem né a rede aqui também não tt com tsc também aqui é bep 20 caramba aqui é bep 20 eu tenho na bep 20 tem aqui ó né a tt com tsc que a nova rede deles aí você não manda mais para esse endereço aqui ó você manda para esse endereço aqui em cima deles passar aqui né e até mais rápido se você sacar na rede deles a nova rede deles é até melhor para você que você recebe mais rápido né vou mostrar aqui para vocês ó essa chatice aqui né é chato mas tem que ter né aqui ó acho que eu tenho nesse aqui mostrar pra vocês ó você não tá vendo aqui bep 20 que eu tenho aqui na bep 20 ó você não manda mais para esse endereço bep 20 você manda para esse endereço aqui ó você vai adicionar a rede do projeto e sacar nesse endereço entendeu endereço da sua carteira aí né pra você tá recebendo e recebendo até mais rápido desse estuco né a dica que eu te dou é você deixar juntar mais lá no aplicativo pra você tá sacando é que você vai bater 100% 9 mil você já saca aí você vai ter que esperar juntar tudo de novo né pra tá sacando outra vez então a dica é bem simples e fácil não tem muita dificuldade qualquer dúvida é só perguntar vou deixar o link do aplicativo também caso alguém queira baixar aí né então tamo junto fé em deus e vai